Turma, hoje vai ser tudo diferente, vai ser o pulinho do gatinho que eu vou mostrar pra você que quer saber o que colocar atrás do seu tapete pra ele, vamos porragar, isso mesmo Mas antes de mais nada, vamos mandar um beijinho rapidinho pra, ó Sônia Maria de Itabuna, Bahia A Elizabeth de Itaguatinga, Distrito Federal A Luzia de Inhauma, aqui no Rio de Janeiro E a Arlete de Floripa, um beijo lindo pra vocês Ó, e não deixe de se inscrever, compartilhar, dar like e... Tocar o meu sininho pra te dar as notificações Alegria, alegria, alegria Então é isso, hoje vai ser esse pulinho do gatinho que eu vou passar pra você, tá? Quer entrar em contato comigo? Acesse aqui embaixo, é só rolar aqui, ó Tem meu telefone, tem meu Instagram, tem meu Facebook, tem meu WhatsApp Quer meus moldes? Vou fazer o molde essa semana de gatinho Quem me acompanha nas minhas redes sociais vai ter o molde com 0800 É isso aí, então vamos a esse passo a passo de como você fazer pro seu tapete não esclaregar? Bom, então, vem Bom dia, papinha do dia Boa tarde pra quem é da tarde Muito boa noite Pra quem é da noite A TV Cláudio Velaz se apresentou pra mais um Passo a passo Todo mundo me pergunta se o tapete não vai escorregar Pois bem, nós temos esse material aqui, ó Segura tapete Eu vou colocar esse material aqui e isso vai impedir que o tapete escorregue do chão, tá? A aplicação está toda escrita aqui, como você deve aplicar esse produto, quanto tempo você deve esperar para poder utilizar o tapete, tá bom? Então, vamos lá. Ó, é uma cola, tá vendo? Branca. Você pode aplicar com um pincel, com uma esponja, tá? Aqui é um tecido, você pode aplicar em outros materiais, conforme está escrito aqui, ó. Vamos lá. Sempre batendo assim, ó, para poder aderir. Ao tecido. Você vai fazer isso no tapete inteirinho, ok? Ó. Sem deixar falhas. Hum. Depois você vai deixar secar por 72 horas. Então, esse é o trabalho, gente. Não tem mais nada para fazer a não ser isso. Tá bom? Então, vou aplicar nele todo e já mostro para vocês. Pronto, turmão. Tá vendo aqui, ó, que eu passei antes, ó, como é que já está pretinho, ó. Tá? Agora, vamos deixar secar. E ele vai ficar desta cor aqui, ó. Conforme ele era, ó. Tá vendo? Então, vamos lá. Agora, é só deixar secar. Quando secar tudinho, aí eu mostro para vocês. Bem, turma, vamos lá ao passo a passo. Terminar aqui, ó. Tá vendo esse fundo aqui, gente, ó? Quando a gente passa cola, o que predomina é o fundo que você colocou, tá certo? Então, aqui, se eu passasse uma cola aqui, o fundo seria esse, bege. Como eu passei cola aqui e o fundo era preto, tá? Então, predominou preto. Por quê? A cola é transparente, gente. Então, ela é absorvida pelo tecido e fica predominando a cor do tecido que você colocou. Outra coisa. Eu deixei secar na minha varanda. Então, muita ventaninha. E o que aconteceu? Ficou todo sujinho de poeira, tá? Então, você evite deixar secar onde tenha sol, porque não pode pegar sol, e onde tenha vento. Para isso não acontecer, tá? Porque toda a foligem foi para cima do tapete. Então, evitem isso. Agora que seu tapete já está com a cola, você já pode usar, depois de 72 horas, tá certo? Então, é isso aí, gente. Só pegar e colocar no chão. E seu tapete está preparado para utilizar. Valeu? É isso aí. E aí, turma, gostou? Foi rapidinho, porque não foi? Rapidinho, rapidinho, né? Um vídeo curtinho de um pulinho do gatinho. Você pode encontrar isso aí em vários lugares aí da sua cidade. Não conseguiu? Entra na internet, bota lá. Segura tapete. Quando eu comprei, gente, custava 9 reais. Hoje, eu não sei, depois dessa pandemia, eu não sei. Porque eu já tenho esse potinho já há bastante tempo. Mas custou aquele potinho 9 reais. Dá uns dois, não sei quem. Mas, ó, esse é o quarto tapete que eu faço, tá? Com esse pote. Então, ele rende bastante, tá certo? Vou mandar agora os outros beijinhos, rapidinho, também, para... Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih, roubaram aqui no meu papel, aqui. Ó, a Célia de Guarapira, Pernambuco. A Fátima de Fortaleza, Ceará. Tinha uma aqui de São Gonçalo. Ah, Maria Conceição, aqui de São Gonçalo. Beijinho para vocês, gente. Quer beijinho? Quer, quer, quer? Caiu uma folha no chão. Quer beijinho? Então, diz na cidade de onde você está falando e o seu nome que eu mando. Um beijinho no coração de todos vocês. Quer entrar em contato comigo? Acesse aqui mais. Rola a página, rola. Tem meu telefone, meu WhatsApp, meu grupo, tem tudo aqui. E se vocês quiserem, molde o 0000800, tá? Que é de graça. Me acompanhe nas minhas redes sociais, fique sabendo tudo que eu posto. E você vai ter os meus moldes de graça. Se não, só adquirir o meu caderno de moldes depois, tá bom? Então, é isso aí. Vou ficando aqui um beijo lindo no coração de tantos de vocês. Eu fui, mas eu volto.